Fala galera, beleza? Estou aqui hoje para mostrar mais um tutorial para vocês Tutorial de Shopify Esse tutorial você vai encontrar Desde como criar seu site no Shopify Configurar, instalar os aplicativos A criar uma campanha no Facebook A integrar o pixel do Facebook no teu Shopify A ver como funciona o full film do Oberlo Então é bem completinho Para você que quer aprender a fazer dropshipping Assista o tutorial inteiro que você vai gostar bastante E eu tenho certeza que no final do tutorial Você vai estar fazendo as suas primeiras vendas Quero pedir também, é claro, que vocês curtam Sigam o canal Compartilhem o vídeo Vamos ajudar a galera aí O pessoal cobra caro para ensinar isso A gente não está cobrando nada E mais uma coisa Aqui na descrição vai ter o link de afiliado Para você se afiliar ao Shopify Se você usar o nosso link Eu te dou 30 minutos De assessoria A gente marca um dia A gente faz via Skype ou via WhatsApp Para tirar suas dúvidas 30 minutos Você clicando no meu link Você não vai pagar nada além disso Não vai pagar nada por isso Você não vai ter nenhum tipo de prejuízo Nem nada Você vai ganhar 30 minutos para conversar comigo E tirar suas dúvidas Questão de nicho Enfim, o que você tiver de dúvida É só fazer comigo daí Mas para que isso dê certo Você precisa se afiliar com o nosso link Esperar os 14 dias de trial Mudar o plano para o plano básico Para daí valer esse nosso acordo Se não, não vale Legal? Espero que todo mundo aproveite Um abraço Deixe qualquer dúvida Que vocês tenham Só jogar no comentário Que a gente responde todo mundo Valeu! Então pessoal A primeira coisa que a gente vai fazer Aqui no Shopify É acessar o site Vai estar na descrição O site Shopify.com Coloca o ptzinho na frente aqui Para você poder enxergar ele todo em português Igual eu falei na introdução Vai estar o link da filiado na descrição Se você usar o link da filiado A gente consegue ter acesso à tua loja Caso você necessite ir para frente E a gente acaba te dando uma mão Caso você precise Você também vai poder ter acesso Ao nosso grupo de WhatsApp Mas só se você usar o nosso link mesmo Legal? Então vamos lá Primeira coisa que a gente vai fazer A gente vai criar uma conta no Shopify Então a gente vai começar E a gente vai colocar uma avaliação Vamos usar um e-mail Padrão, tá? Eu não vou usar o meu e-mail oficial Vou usar o meu e-mail pessoal Vou pôr uma senha qualquer Nome da loja Sempre pense que O nome da loja tem que ser bom Para quem olha a loja Não para você, tá? Por exemplo Se o teu nome é João e Maria Se você colocar uma loja João e Maria A chance de dar certo é muito pequena Então você tem que pensar no nome O nome que chama a atenção O nome que seja legal Que não seja complicado também E seja porque o pessoal consiga achar Um nome mais curto Por exemplo Eu uso a loja Compras Express Funciona super bem Então vamos colocar aqui Compras Express PR Pronto Pronto Aí foi Se não tiver disponível o nome da loja Ele vai te avisar aqui embaixo já Tá? Vamos lá Cria a loja Então a gente vai agora aqui Só configurar aqui O que você está vendendo Tá? Você vai colocar aqui Ainda não estou vendendo produtos Aqui você coloca Eu ainda estou pensando no que eu vou vender E qual é a sua receita Eu acabei de começar Tá? Você está configurando uma loja para um cliente? Não, tá? Estou configurando para mim mesmo Então você não precisa marcar isso aqui Clica aqui no próximo Aqui você vai preencher com os teus dados Eu vou acelerar essa tela aqui Porque não tem necessidade de vocês verem meus dados Beleza? Preencheu os dados Agora vamos entrar na loja Demora um pouquinho Beleza? Quando você acessar aqui a primeira coisa Ele vai falar Seu teste grátis acabou de começar São 14 dias Então Você tem 14 dias para você experimentar Testar, montar a loja Ver se te agrada Aí eu recomendo bastante Que se você comece Você vá até o final Não desista logo no começo Se você tiver alguma dificuldade Igual eu falei Se você usar o nosso link de afiliado Você pode entrar em contato comigo Que eu vou te dar uma mão Tá? Então O próximo passo agora Que a gente vai fazer A gente vai estar Configurando a nossa loja Beleza? Então galera Nessa parte do tutorial Vou mostrar para vocês rapidinho só As funções que o Shopify oferece para vocês Tá? Mas antes disso Dá uma olhadinha Clica aqui nesse olhinho aqui Aí você vai ver que ele já criou Um site Tá? Já tem um site Já está aqui o site Tá vendo? Eu concordo que ele não está bonito Não está nada Não está configurado Mas se veja Ele já tem um padrão de site Tá? Você não precisa fazer nada Porque é completamente gratuito Tá? Então você precisa entender direitinho Como é que você vai montar ele Você vê que ele tem um minuto Só que tem duas categorias A gente precisa colocar mais Aquele daqui a pouco Tá? Mas ele já tem algum carinho de compra Você pode procurar Aqui é um banner principal As coleções Aqui é uma imagem de publicidade Que você pode linkar com as suas coleções também Legal? Tá? Então vamos lá Aqui dentro da plataforma Aqui você tem aqui a questão de pedido Mas é só depois que você tiver com o site pronto Produtos A gente vai Vai nessa parte daqui a pouco Clientes Aí quando as pessoas se cadastram Na tua loja Aqui vai aparecer os dados dos seus clientes Analíticas É para você medir Como é que tá no teu site Visita Venda O tráfego em si A marketing é para você fazer publicidade Descontos É para você criar cupons de desconto Não vou entrar nesse detalhe agora Porque eu quero deixar o estrutural O mais curto possível E os aplicativos Que esse aqui sim é importante Do Shockfy Tem vários e vários aplicativos Que você consegue Tá utilizando Tipo o Berlo O MailChimp O Afterburn Os seus pop São aplicativos que são realmente Bem interessantes Que eu No final Do tutorial Passo para vocês Um overview rapidinho De qualquer forma Que tem aqui em cima Vou deixar aqui em cima Para vocês Um link Que tem já Um vídeo Sobre alguns aplicativos Que a gente já falou No YouTube Beleza Então é isso Vamos continuar Com o tutorial Nessa parte do tutorial Vou mostrar para vocês Como é que você cria uma página Dentro do teu Shopify Você vai clicar aqui em loja virtual Páginas A gente vai adicionar as páginas Sobre nós E o página de contato Tá Vou adicionar a página Páginas de contato Aqui no corpo da página Você pode colocar uma foto Colocar um texto Enfim Você pode colocar O que você preferir Tá Eu geralmente Coloco uma foto Acho legal colocar uma foto Alguma coisa Que indique que é Que a tua empresa Por exemplo Deixa eu mostrar para vocês A minha Do vendedor global Aqui Coloquei uma fotinha aqui Um textinho Serviços Que a gente presta E ficou mais ou menos assim Aqui Como você está começando E provavelmente Ainda deve ter um monte de dúvida E não sabe como fazer Você pode simplesmente Clicar aqui Tá vendo O modelo Colocar Page contact Que ele vai Liberar para você Aqui depois Todos os campos De nome De e-mail Direitinho Tá Aí você pode Colocar aqui Falar sobre Sobre a empresa Indicar Alguma coisa Sobre a empresa Pode clicar Aqui para indicar Colocar uma imagem Tá Colocar uma URL Enfim Você tem que fazer Um uploader de imagem Aqui Vou colocar qualquer coisa Aqui Beleza Vamos colocar Do tamanho Small Inserir Tá Você pode dizer Se você quiser aumentar Você pode dizer Só editar Ela perde a qualidade Um pouquinho Então é melhor você fazer Sempre por aqui Tá Então vamos colocar aqui Selecionar ela Vamos colocar em tamanho Largo Ela aparece assim Vamos salvar Vamos ver como é que ficou Essa página Para você ver a página Ela vai dar a opção Para você aqui Tá vendo Clica ver a página E tá com Tipo a fotinho Você podia ter colocado Uma paisagem Qualquer coisa Para decorar a página E tá aqui os campos Todos direitinho Tá A gente vai criar agora Uma página De Sobre você Sobre nós Tá Adicionar página Sobre nós A página de sobre nós É interessante Que você fale Como funciona Da empresa De onde você é Por exemplo Eu tenho outro site Aqui Que eu fiz desse jeito Deixa eu mostrar para vocês Eu vou copiar E colar só o texto Que fica mais fácil Se você quiser fazer Uma página Só para o sobre nós E para o contato Também você pode Tem muito que prefere Fazer assim A gente colocou assim Tá vendo Nossos detalhes Bonitinhos aqui E nossas mídias sociais Tá Eu vou copiar Só isso aqui Para colocar lá E vou salvar E ele já criou a página Vamos ver a página Aí você pode pôr uma imagem Pode pôr Por exemplo Colocar uma 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 foto do lado Vamos colocar uma imagem Você pode diminuir a imagem Por o texto do lado Enfim A maneira que você vai configurar Vai muito da tua imaginação Tá Igual eu falei Eu não quero que esse tutorial fique longo Então eu vou deixar ele assim Só para A gente colocar Mas olha como é que ficaria Tá vendo Tá Isso aqui dá para pôr do lado Se você quiser É Assim Aqui Deixa eu ver Alinhamento 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 Beleza Tudo legal Vamos para a próxima parte Agora Alinhamento 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 Se inscreva no canal. 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 Então, pessoal. A gente vai colocar agora aqui nossas políticas, tá? É importante que você coloque as políticas, porque é uma garantia que você tem. Caso alguém questione você, você fala, mas estava nas políticas, como a gente opera e como é que a gente funciona. Você vai vir aqui em configurações, tá? Aí você vai clicar aqui em legal. Vamos lá, política de reembolso, tá? Aí você vai escolher. Se você não souber o que você escrever, você pode dar um Google. Tá? Tem um monte de exemplo aqui. Política de privacidade. É bom, é bem importante que você coloque, tá? Termos de serviço também, tá? Se você, de novo, se você não souber, cara, é só procurar no Google aqui. Exemplo de política de privacidade. E política de frete, tá? Eu tenho a minha política de frete do Brasil, tá? Não é de fora do Brasil. Para dropshipping. Também, você pode simplesmente copiar de alguma loja de dropshipping, que tenha já uma política de frete. Você vai lá e copia e altera para os seus dados. O resto dos serviços é a mesma coisa. Ou você pode criar a tua, tá? Aí vem muito de cada um, beleza? Antigamente o Shopify fazia isso automático, em inglês, mas eles mudaram isso agora. Eu achei mais legal porque você pode colocar da forma correta agora. Tá? Vamos salvar. E vamos para a próxima parte agora. Então, gente, agora a gente vai incluir aquelas páginas aqui no menu. A gente vai trabalhar o menu dela aqui. Tá vendo que só tem o início e catálogo? Vocês lembram que a gente criou duas páginas já, né? Então, você vai voltar aqui no teu Shopify. Vai clicar aqui em loja virtual. Navegação. E você tá vendo aqui o menu do rodapé? Que ele só tem a coisa de pesquisar aqui. E o menu principal somente de o início e catálogo, tá? Esse aqui é o menu principal. E esse daqui é o de rodapé. Então, a gente vai agora alterar o do principal aqui. Vamos clicar nele. Então, a gente vai adicionar a página de contato que a gente criou lá atrás. Você vai clicar aqui nessa telinha aqui. Ele vai aparecer para você páginas. Você vai clicar em cima e vai escolher a página que você criou. Tá? Clica em adicionar. A gente vai adicionar mais uma página agora. Que é o sobre nós. E a gente vai colocar aqui páginas sobre nós, tá? Que a gente criou lá atrás. Clica em adicionar. Dá um salvar. E volta aqui e olha como é que ficou. Dá um refresh. E vou lá, tá? Tá aqui. Os quatro menuzinhos agora. Se você clicar em contato, ele vai para a nossa página de contato que a gente criou. Se você clicar em sobre nós, igual. Tá? Então, beleza. Se você quiser colocar no rodapé, tá? Você precisa fazer o seguinte. Você vai voltar aqui em navegação. Vai clicar aqui em menu do rodapé. E vai adicionar. Tá? Eu geralmente coloco no rodapé somente o contato. Não coloco sobre nós, tá? Porque eu acho que não precisa. Mas também vai muito de cada um, tá? Então, vamos colocar contato. Vamos adicionar aqui as páginas de novo. E contato. Adicionar. Salvando. Vamos ver como é que ficou. Clica no olhinho. Tá? Os quatro itens no menu aqui em cima. E tá aqui no link rápido. Contato. Tá vendo? Funcionando direitinho. Legal? Agora a gente vai estar mexendo no nosso logotipo. Se você for ver. Tem muita loja que deixa só o nome. Não se preocupe em mudar isso aqui. Eu acho legal ter um logotipo. Eu vou... Já vou colocar o nosso aqui. Mas eu vou mostrar para vocês que você consegue fazer aqui o logotipo. De graça. Tá? Aqui no Canva. E aqui no... No logomark. Tá? Você consegue... Você consegue em ambos estar fazendo de graça um logotipo. Ou você pode vir aqui no Fever. Tá? Eu vou deixar o link na descrição. E também fazer um logotipo pelo Fever. Tá? Logo... Design. Tá? Por exemplo. É só você procurar. Que vai ter um monte de gente que faz logotipo aqui. Tá? Dos preços mais variáveis. Esse aqui tem já 682. Se você quiser sortear pelos melhores que vendem. Best selling. Tá? O cara cobra 16 libras para fazer um logotipo. 12 libras. O cara deve ir muito da... Do que você está procurando. Esse aqui cobra 16. E ele é top... Top rated seller. Tá? Tem uns designs bem legais aqui. Então vai muito... De verdade vai muito do que você quer... Do que a gente. Não vou perder muito tempo nessa parte do tutorial. Tá? Aqui no Free Logomark você vai ter que criar ele do zero. Tá? Você tem que pegar aqui as... Tem que pegar aqui os shapes que você quiser. E daí você vai criando. Tá? Daí você vai criando a forma que você quiser. Tá? Se você quiser... Sei lá. Não vou perder meu tempo com isso aqui também. Tá? Mas aí vai da tua imaginação. Se você for um artista e tiver com vontade de criar teu logotipo. Eu recomendo que você use o Logomark. É de graça. Tá? Não paga nada. Ou você pode vir aqui no Canva. Tá? Quando você abrir teu Canva ele vai aparecer assim. Pra você. Não com os mesmos desenhos. Porque esse aqui é o que eu uso. Mas pode vir aqui em Criar um Design. Tá? Um logotipo. Tipo... Ele já tem vários modelos de logotipo aqui. Se você quiser escolher um e alterar com o teu nome. Tá? Por exemplo. Sei lá. Vamos ver esse daqui. Clica nele. Ele fala que é grátis aqui. Tá vendo? Você vai clicar em cima da letra que você achou legal. E vai colocar aqui. Compras. Express. Desde 2010. Tá bem simples. O logo mais bonito. Tá pronto aqui direitinho. Você vai clicar aqui. Baixar. Sempre em PNG. Clica em baixar. Ele vai ficar prontinho pra você. Legal? Eu não vou usar esse aqui. Eu tenho o logotipo pronto já. Tá? Esqueci só pra mostrar pra vocês como é que vocês podem fazer. Os links tanto do Canva como do Logomark. Como do Fiverr vão estar na descrição. Tá? Deitar. É só vocês acessarem lá. Vamos incluir agora o logotipo aqui. Volta aqui no Shopify. Sempre que você quiser voltar pro início do Shopify. É só clicar aqui no nome aqui. Shopify. Que ele vai voltar. Então a gente vai voltar aqui agora. Vai vir aqui em. Loja virtual. Personalizar. Cabeçalho. Selecionar a imagem aqui, tá? Imagem do logotipo. Então eu vou enviar uma imagem. Que eu já tinha pronta. E vou clicar na. Tá vendo aqui que ele já selecionou direitinho? Tá? Minha imagem tá em fundo branco. Tem fundo transparente direitinho. Tá? Eu vou selecionar. Se você quiser aumentar o logotipo. Diminuir. Ele tem aqui a setinha. Tá vendo? Ó. Vamos aumentar pra 250. Tá? Pra menos. Eu não gosto de logotipo muito grande. Tá? Nunca fui muito fã. Então eu vou deixar no 150. Que eu acho que fica legal. E daí a gente vai vir aqui. Se você quiser mudar o menu principal aqui. Você vai clicar aqui em change. Tá? Você pode criar um menu. Aqui são as questões das páginas. Que a gente já fez lá. Então o menu já tá feito aqui bonitinho. Você pode exibir uma barra de anúncio aqui em cima. Tá? Se você for fazer alguma promoção. Alguma coisa que você acha que seja legal fazer um anúncio extra. Ou algum tipo de publicação pra indicar pra outro lugar. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Essa imagem aqui ó. Imagem com sobreposição de texto. Tá? Esse texto aqui é pra você arrumar aqui. Tá? Esse aqui é pra você mudar aqui. Tá vendo ali? Tutorial Shopify. Mais Face. ADS. Não esqueça. Descer. Inscrever. No canal. Acho que foi pra isso, tá? Você pode criar uma promoção. Sei lá. Rota, rota, rota. Qualquer coisa. Aí você coloca o link aqui direitinho. Pra ele indicar. O link sempre vai te indicar pra algum produto. Pra página, produto. Alguma coisa. Por exemplo. Se eu quiser indicar isso pra uma página aqui. De contato. Por um exemplo. Tá? Vou deixar aqui o link do contato. E quando eu clicar aqui ó. Ele vai direto pra página de contato. Viu? Beleza. Vamos voltar. Tá? Mas eu não vou deixar esse anúncio. Não tem necessidade. Nem isso aqui. Tá. Beleza. Vamos voltar aqui. Vamos salvar aqui que tá o logotipo já prontinho. E vamos pra configuração agora da página. Nessa parte do tutorial. Eu vou mostrar pra vocês. Como é que faz pra arrumar essa parte aqui. Da tua página. Inicial do Shopify. Mas antes. A gente vai voltar aqui pra escolher o tema. Porque se não. Se você fizer isso agora. E depois que você quiser mudar o tema. Alguma coisa. Ele começa tudo do zero a configuração. Então é melhor você escolher o tema antes. De você começar a configurar as imagens. Mesmo o logotipo. Ele vai sumir tudo depois. Tá? Se você resolver mudar o tema. A gente volta a utilizar esse tema mesmo. Debuto. Que é o tema inicial. Que eu acho mais fácil. Porque ele é super clean. Tá? Mas tem vários temas. Se você quiser. E é bem fácil de mudar eles. Pra você mudar o tema. Você vai vir aqui. Temas gratuitos. Tá vendo? Explorar temas gratuitos. E você vai escolher os temas. O tema que você achar que vai se encaixar melhor. A maioria é tudo meio parecido. Não é um bicho de sete cabeças. Mas toda vez que você mudar o tema aqui. Ele automaticamente vai começar do zero. A configuração da página. Tá? Pra você selecionar um tema. Você vai clicar em cima do tema. Tá? Você pode colocar aqui. Pra brinquedo. Ou pra. Ou pra. Se é só feminino. Sei lá o que é isso. Vai clicar adicionar pop. Que é o nome do tema. Aí você tem que clicar em cima dele aqui. Tá vendo? Ações. Perdão. Deixa ele primeiro eu colocar aqui. Eu adicionei o tema. Tá? Agora a gente vai vir aqui em. Ações. Publicar. Então ó. Tá vendo? Você tem certeza que deseja excluir. Tá? Na verdade. O português do Shopify tá errado. Mas isso aí. Ele vai substituir. Tá? Vamos publicar. Tá? 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 Eu adicionei o tema aqui. Agora ele vai. Olha como é que ele vai ficar na loja. Você viu que sumiu daqui o meu logotipo já, né? Tá vendo? Mudou tudo. Ele mudou o menu pra cá. Aí isso aqui virou um. Um. Um banner rotativo. Tá? Aí. Enfim. Vamos voltar lá pro que tava. Tá? Aí igual eu falei. Vocês escolhem o tema que vocês quiserem. Aí eu vou usar o. Eu vou usar o. O debuff. Porque é o mais. É o mais simples. Tá? E não. Não tem nenhum tipo de. De. Gráfico. Nada. Ele é bem básico. Então eu monto ele da forma que eu achar mais legal. Então agora a gente vai voltar aqui. Vai vir aqui em. Personalizar. A gente vai agora configurar. Essa parte aqui do. Da página inicial. Tá? A gente vai virar. Vai clicar aqui em imagem com sobreposição de texto. A gente vai selecionar uma imagem. Tem vários sites que você pode baixar a imagem de forma gratuita. Tá? O que eu mais utilizo é esse Unsplash. Mas tem o Pixabay. Se você quiser. Que é bem legal também. E tem vários outros. Tem Google Imagens. Tem Google Fontes. Tem enfim. Tem um monte de sites. Eu vou deixar na descrição a lista de alguns sites. Caso vocês. Tenham interesse. Tá? Mas a princípio eu vou usar isso aqui. Tá? Eu vou montar uma loja de drone. Tá? Vai ser uma loja para drone. Então por exemplo. Vamos procurar drone aqui. Nesse Unsplash. Aqui também. Vamos procurar drone. Ele vai dar um monte de imagem de drone e tal. Daí você escolhe a imagem que você acha que ficaria mais legal. Essa imagem aqui está bem legal para ficar no início. Tá? Free Download. São imagens que não tem problema de... Não tem problema de copyright, de trademark, de nada. Imagem livre. Você pode usar sem se preocupar. Então a gente vai agora... Vai vir aqui e voltar no site. Vai clicar aqui em selecionar imagem. Vamos enviar uma imagem. Selecionamos. E vamos. Pronto. Já alterou atrás ali. Quase que imediato. Tá? Selecionamos. Você pode alinhar a imagem se você quiser lá mais para cima. Mais para baixo. Tá? Daí vai muito gosto também. E isso aqui. Está vendo esse texto aqui? Imagem com sobreposição de texto. Vamos colocar aqui. Aqui você encontra tudo de drones. Não é a melhor chamada para uma loja. Mas é só para você entender como é que funciona. Tá? Esse texto aqui de baixo é a mesma coisa. Você vai vir aqui. Vai descer um pouquinho aqui e vai editar ele. Temos todos os tipos de drones. E acessórios. E acessórios. Saiba mais. Tá? Aí você vai falar assim. Ah, mas o cara vai clicar onde aqui? Aí você vai colocar um botãozinho aqui embaixo. Tá? Só aqui a altura da seção também você pode colocar menor. Tá vendo? Vai ficar mais fino. Pode colocar bem grande. Tá? Daí vai muito de como você quer a tua loja. Tá? Eu gosto de coisas menores. Não gosto de nada extravagante. Tá? Então eu vou colocar no médio. Para mim aqui está bom. E o texto é a mesma coisa. Pode pôr tamanho médio. E pode ter tamanho grande também. Tá? Eu acho que o texto grande é melhor do que uma imagem grande. A etiqueta do botão. Saiba mais. Tá? O link do botão você vai colocar em produtos. Quando você tiver os produtos cadastrados. Ele vai aparecer diretamente na página dos teus produtos. De todos. Tá? Então, beleza? Vamos clicar no link do botão. Vamos clicar em produtos. All products. Beleza? Tá vendo? Criou o botãozinho. Então vamos salvar. Vamos ver como é que ficou. Aí ó. Em poucos minutos. Já tem uma cara de site já. Tem muito que configurar ainda. Vamos voltar lá. Aqui também. O legal é que quando você muda lá. Que ele já muda também. Personalizar. Vamos ver no celular como é que ficou. O legal é que o Shopify ele faz tudo automático. Você vê ele já configurou para celular, para tudo. Tá? Olha como é que ele fica na página inteira. Show de bola. Agora a gente vai ver que a coleção imagem com texto é outra imagem, tá? Se você quiser aqui, nesse tema aqui, você não consegue colocar um carrossel, mas nos outros temas você consegue. Tá? Então vamos lá. Vamos colocar aqui coleção em destaque. Imagem com texto. A gente vai configurar essa imagem aqui agora. Tá? Vamos selecionar a imagem. Vamos enviar uma imagem. Beleza. Selecionar. Mesma coisa aqui, que é outro campo. Tá? O mundo nas suas mãos. O mundo nas suas mãos que você vai colocar aqui. Tá? Veja o mundo do melhor ângulo possível. Igual. Aqui é muito de cada um igual, tá? Eu não estou... Eu só estou colocando para vocês verem como é que fica, mas... É legal sempre que você coloca alguma coisa que chama a atenção, que ative o cliente, tá? Uma chamada para algum produto que você quer vender, para alguma categoria. Aqui é a mesma coisa. Você vai clicar, vai colocar o botão. É saber mais, ou comprar mais, ou shop. Vamos colocar shop. Tá? E vamos botar de volta aqui, produtos. Salvamos. Vamos voltar aqui, vamos dar um refresh. Aquele site sem graça já está criando uma carinha de site, tá vendo? Está aqui a parte que a gente acabou de colocar. Shop. Não se preocupe muito com essa parte, com essa questão de aparência, de ser um super site. Um site mais lindo do mundo, tá? Não faz tanta diferença não, tá? O que vai mandar muito é preço, os aplicativos que você instalar. O site em si, ele tem que ser de fácil acesso, fácil uso e direto, tá? O pessoal não perca muito tempo. O Shopify é bem rápido, a vantagem do Shopify é essa. Então, não se preocupa muito em deixar o site muito frufru, tá? Faz o básico, deixa ele funcionando e depois você muda, tá? Então, beleza? Essa parte aqui está pronta. Vamos voltar aqui. E tem mais essa sessão aqui, tá vendo? A apresentação de slides, que é essa parte de baixo. Se você não quiser, você pode remover ela. Tá? Eu, geralmente, eu não coloco, mas... Vou mostrar para vocês só como é que coloca. Vamos baixar mais... Mais duas imagens de drone aqui. Essa... E essa... E essa... Vamos adicionar aqui. Adicionar slide. Vamos ver como ficou agora. Tá? É o início da página inicial. Aqui onde a gente acabou de fazer. E aqui, a parte de baixo. Aí, girou a imagem, tá? Eu deixei marcado aqui em rodar os slides automaticamente para ele funcionar direito. Legal? Então, beleza. A gente configurou a primeira página de home, tá? A página... O header aqui e o corpo dele aqui. Agora a gente vai para a outra parte do tutorial. Então, pessoal. Agora a gente vai estar arrumando o rodapé aqui do site, tá? Tá? Mesma coisa. Você vai vir aqui em... Personalizar. Esse vai vir aqui. Tá vendo aqui? Rodapé. Vai clicar aqui em rodapé. Links rápidos. É esse aqui que você está olhando aqui, ó. Você pode estar colocando... Outras informações se você quiser. Dá para editar ele, ó. E ele vai para aquela página que eu mostrei para vocês, como é que você coloca o sobre nós lá embaixo. Tá? Mesma coisa, só que em vez de ser, ele vai para outro lugar aqui. Por exemplo, vamos adicionar aqui um... Sei lá. Só contato. Páginas. Contato. Vamos adicionar. Já estava adicionado, na verdade. Para você alterar o rodapé, você precisa simplesmente vir aqui. Para alterar o rodapé, você tem que vir aqui em personalizar. Está aqui na página principal do Shopify. Você vai clicar aqui em rodapé. E você vai poder alterar as informações que você quiser aqui. Tem os links rápidos. Você pode adicionar a informação, se você quiser. Tirar. Aqui é link rápido, link rápido. Se você mudar o nome, por exemplo, para o contato, sei lá. Aqui vamos colocar... Sobre nós. Se você quiser colocar as formas de pagamento para ele aparecer embaixo, é só você clicar aqui e marcar o ícone, tá? Por enquanto, está só no Paypal. Para alterar a cor de fundo, aqui. Eu vou deixar no cinzinha que estava. Está bonitinho. O texto é a mesma coisa. Você pode alterar, por exemplo, está tudo para preto. Um pretão ou um vermelho. Aqui é você que manda também. Newsletter. É isso daqui. Que é o pessoal se inscrever para você receber os e-mails. Eu sugiro que vocês utilizem o MailChimp para você poder integrar com isso aqui. O MailChimp é uma ferramenta para e-mail marketing. Ele vai armazenar os contatos. E quando você quiser fazer alguma promoção ou ficar mandando e-mail para os seus clientes, ele faz isso para você. Então, o rodapé é isso. Não tem muito segredo. Vamos voltar. Deixa eu salvar. Então, pessoal. Eu vou mostrar para vocês como é que faz para a gente cadastrar um produto aqui no Shopify sem o Oberlo, tá? Só para cadastrar. Caso você queira montar uma loja de dropshipping com algum produto que não seja de dropshipping, você não fica perdida para montar o teu produto. Às vezes, você fica muito bitolado só no Oberlo e esquece que você pode fazer isso de forma manual, tá? A gente vai estar usando esse anúncio aqui, tá? E a gente vai estar montando o nosso produto aqui de forma manual. Então, você vai vir aqui na tela inicial do Shopify, vai clicar em produtos. Vai colocar adicionar produto. Simples, fácil, tá? Então, vamos lá. O que você tem que aprender nesse negócio de dropshipping? Isso serve tanto para o Oberlo como para manual. Os títulos são muito ruins. Se você for ver os títulos do AliExpress, eles colocam todas as keywords uma atrás da outra. É tudo bagunçado. O anúncio em si também é muita informação. Muitas especificações que não servem para nada. Você fica sabendo mais ou menos como que é, mas tem muita coisa que você nem entende. E a descrição dos itens deles, meu Deus do céu, né? Olha só. É uma bagunça. Então, a gente vai aproveitar desse anúncio aqui só a foto, tá? Então, o que foto que eu quero? Eu quero pegar essa foto aqui. Para você poder copiar as fotos aqui, você não consegue copiar daqui, tá? Olha. Ele não te dá a opção de você copiar a foto. Mas se você rolar a tela aqui, a foto está aqui no corpo do e-mail. É só clicar em cima da foto. Coloca salvar imagem como. E você coloca... E você salva em qualquer lugar no seu computador. O que você vai achar depois. Tá? Mais nada. E você pode usar depois o anúncio para se basear somente com as informações que ele nos dá aqui. Uma coisa ou outra. Mas é só isso, tá? Então, você vai vir aqui no Shopify. Eu já deixei pronto aqui o título e a descrição. Para não ter que ficar digitando para vocês aqui. Porque não demora muito. Então, vamos lá. Tron. JXWRC. Bem simples. Dizendo o que é realmente. Na descrição aqui, sempre coloca uma... É um triquezinho, tá? Para incentivar o cara a ler o resto do anúncio. Você gostaria de ver o mundo... De cima? Às vezes é uma pegadinha, uma coisinha boa. Mas, por mais que você não acredite, funciona. A gente vai copiar a descrição. Que eu deixei feito aqui também. E vamos adicionar a imagem, tá? Enviar imagem. Eu não vou editar ela. Tinha uma imagem sozinha lá. Eu que não vi, peguei errado. O preço. Está muito importante essa parte do preço. Porque no outro tutorial que eu fiz, o pessoal tem muita dúvida com relação à conversão, tá? Galera, o Oberlo não converte de dólar para real. Bom, se você for vender no Brasil, você tem que se basear... Você tem que... Preço aqui. Se basear na cotação do dólar para converter para o teu Shopify, tá? Eu vi que está 50 e... 60 dólares, mais ou menos. Então, eu vou colocar aqui o preço final de R$ 399,00. R$ 90,00, tá? Comparar preços é o... É o quanto que o concorrente vende, por exemplo, tá? E aqui é o custo do item. Ele custa R$ 240,00. Tá? Então, está com 40% de margem. Nada mal. Só que você lembra que você vai dar o frete grátis. E, possivelmente, vai ter que pagar as taxas de importação ali com... Especialmente aqueles R$ 15,00 que o correio cobra. Tá? SKU você não precisa, que você vai estar utilizando do próprio chinês lá. Não tem problema. Código de barras igual. Você não precisa rastrear o estoque igual. Tá? Só se você fizer um produto que não seja pelo AliExpress, aí você precisa criar um SKU. Por exemplo, um drone 1. Tá? Da forma que você quiser colocar. Código de barras são aqueles números que é o código do produto. E aqui a quantidade em estoque. 1 por 10 só. Tá? Isso é um produto físico. Você tem que marcar. A questão do peso é interessante que você coloque. Não vai fazer diferença nenhuma. Porque quem vai estar postando isso aqui para o teu cliente é o chinês. Não é você. Então, de verdade mesmo, você só está intermediando. Tá? Serviço de processamento de pedido vai ser o Shopify. Beleza? E aqui, se você quiser editar essa parte aqui, é a parte que o Google vai ver. Tá? Isso aqui é a parte que o Google vai achar. Tá? Eu vou voltar aqui se falta fazer mais uma coisa. Esse tipo de produto a gente vai estar colocando depois. O fornecedor também. A gente vai estar depois falando sobre coleções. Tá? Tags é para facilitar a procura dentro do teu site. Por exemplo, drone. RC509. Tá? Então, esse aqui é quando o pessoal atrai para fazer uma busca no teu site, ele consegue achar. Se ele colocar drone, vai aparecer esse anúncio aqui. Tá? Ou todos os drones que você marcou. Vamos salvar o produto. Vamos ver como ele ficou. Tá? Se eu tivesse liberado a loja, a pessoa já conseguiria comprar. Tá? Tá aqui, ó. Simples, tá? Lembra que você não precisa de muito frufru. Você precisa de uma loja que seja específica, direta. O pessoal entra, olha, compra e gosta e pronto. Pronto. Tá? Então, já está aqui o anúncio feitinho. Tá? Eu só fiz essa parte aqui do tutorial porque muita gente tem dúvida mesmo de como que ele criou o anúncio de forma manual. Agora eu vou para outra parte que é adicionar o Oberlo e adicionar o Chrome Extension do Oberlo. Beleza? Bom, pessoal. Agora a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai criar um anúncio de um produto variável. Sem Oberlo ainda, direto. Como se você fosse querer vender um produto que tenha mais de uma cor, alguma coisa do gênero. Tá? Você vai voltar aqui em produtos. Tá? Está aqui aquele produto que a gente mexeu agora. Você vai vir aqui em adicionar produto. A gente vai estar fazendo com esse aqui, tá? Então, vamos copiar esse título aqui. Para mim dar uma ajustada aqui. Uma coisa bem importante, viu, galera? Eu não recomendo que vocês utilizem o nome de empresa famosa que tenha trademark, tá? Tipo, DJ é uma marca famosa. Se você não tem autorização para vender, não use o nome deles ou não use foto deles, nem nada. Porque você pode ter problema de trademark, de copyright e você pode ser processado. Tá? Mas como isso aqui é um tutorial, eu vou usar. Mas não faça você. Se você for usar as fotos da DJ, edita a foto e tira a marca da DJ. Porque senão fica... É, fica muito... Você vai acabar se incomodando. Tá? A descrição é a mesma coisa. Pronto. Vou colocar essa foto aqui só na descrição. Tá? Novamente. A descrição tem que ser completa. Você não pode fazer a descrição. É como eu estou montando o tutorial. Só vou colocar a foto só para ficar rapidão. Tá? Aqui nas imagens. A gente vai solicitar as imagens. Que eu vou colocar aqui. Pode ver que eu coloquei um preto e um branco. Preço. A gente tem que se basear no preço que está aqui. Ele é em 699 dólares. 700 dólares. Então vamos colocar... 2.990 reais. Compare a 3.450. Pronto. Custo por item. 2.000. Cobrar impostos. Tá? Na verdade, igual eu falei. Você não vai estar vendendo nada. Quem vai estar vendendo é a China. Então você é só intermediário. Tá? SQ. Só se for um produto que você vai estocar você mesmo. Senão não precisa. Tá? Mesma coisa com o código de barras. Você pode rastrear o estoque ou não. Se você armazena, eu sugiro que você rastreie. É um produto físico. O peso eu não preciso colocar também. Porque se eu... Vou colocar. Vai 3 quilos. Porque eu sou eu que estou armazenando. Serviço de processamento de pedidos é o Shopify. E agora que a gente vai adicionar a variante. Tá? Antes da... Vamos salvar. Pera aí. Tá? Só vamos criar um anúncio. Agora a gente vai fazer ele virar variável. Então você vai vir aqui em variantes. Adiciona a variante. Tá? Não é o tamanho que a gente quer. É a cor. Tá? Então vai ser branco. E... Preto. Para ele ficar assim, verdinho, você dá o tab, tá? Só colocar a tecla tab. Ok. O preço. Vamos colocar diferente. Vamos colocar que o branco é um pouquinho mais barato. Tá? Geralmente você cria um SKU para cada cor, tá? Porque cada cor vai ter um código de barra diferente. E vamos salvar. Vamos ver como é que ele vai aparecer agora. Tá vendo aqui? Criou esse campo aqui de variantes. Branco, preto. Agora a gente só vai clicar aqui na fotinho. E a gente vai escolher... Ele só salvou uma foto. Tá? Então a gente vai agora vir aqui. Vai clicar aqui no branco. Vai selecionar... O branco. Salvar. Vamos no preto. Mesma coisa. Seleciona a foto preta. Salvar. Tá? Beleza? Variou. Certinho. Vamos ver como é que ficou o vídeo agora. Vamos ver. Deixa eu pôr estoque neles, senão não vai dar certo. Vamos ver como é que ficou agora. Cor branca, tá vendo? Então vamos pôr no preto. Cor branca. É que a foto preta é bem pequenininha. Por isso que ela não aparece direito, tá? Mas ela ficaria grande igual essa daqui, ó. Por isso que tem que ser uma foto com resolução boa. Mas basicamente é isso. Legal? Bom, qualquer dúvida é só colocar no comentário ali. Tenho o prazer de responder todo mundo. Beleza? Então pessoal, agora a gente vai estar colocando as coleções, tá? Você pode ver que aqui, quando você entra no teu site, ele não tem nenhum lugar que mostre o teu produto. Essa coleção aqui tá aparecendo que nem era pra ter coleção de drone, mas enfim. Tá? Ele não tá aqui no menu, não tem lugar nenhum. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar aqui no menu os links dos nossos produtos, tá? Das coleções. Pra que ele apareça de uma forma mais correta. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai vir aqui, vai clicar aqui em produtos, coleções. E daí a gente vai criar as coleções, tá? Criar coleção. Então a primeira coleção que a gente vai criar vai ser drones. Tá? Tipo de coleção eu vou usar manual, porque se você pensar que depois que você vai estar usando o Oberlo e você importar muito produto, ele automaticamente puxar todos os produtos e fica muito bagunçado, então é mais fácil você selecionar manualmente, tá? Aqui o SEO do site, se você quiser colocar um texto explicando o que é essa coleção direitinho, tá? É bom pro SEO do site. Beleza? Drones, criar coleção. Ok. Salvar. Vamos ver agora. Coleções. Agora a gente vai criar mais uma coleção. Que vai ser DJ Drones. DJ Drones, tá? Beleza? A mesma coisa, vamos colocar manual. E salvar. Tá? Agora a gente tem três coleções, uma é a Homepage, as outras são as que a gente acabou de criar. Então a gente vai voltar aqui agora em todos os produtos. Vamos no drone da DJ aqui. Da DJ aqui mesmo. E vamos colocar ele na coleção DJ Drones, tá? Se você colocar ele aqui... Deixa eu colocar em DJ Drones só pra você ver. Em Drones. Deixa eu salvar. Tá? Vamos fazer isso no outro ali rapidinho. Eu já explico o que eu ia falar. Todos os produtos. Drone. E a gente vai colocar esse aqui na coleção só de Drones. Tá? Salvamos. Vamos dar um refresh aqui. Tá? Tá vendo que não tem nada na página inicial? Então se você clicar aqui em catálogo ele vai aparecer os produtos que você tem no teu site. Tá? Se você clicar aqui por exemplo, você vai ver que ele tá... Ele não mudou em nada. Porque a gente precisa colocar aqui, ó... Aquelas duas categorias, aquelas duas coleções que a gente colocou. Pra você fazer isso, você tem que vir aqui. Loja virtual. Navegação. Lembra quando a gente colocou lá a página de contato e a página de... Sobre nós? Então é a mesma coisa. Você vai vir aqui em menu principal. E você vai adicionar itens. Por exemplo. Drone DJ. Tá? Aqui no link você vai clicar e vai escolher coleções. DJ Drones. Tá? Aí você clica em adicionar. Mais uma vez. Drones. Clica em link. Coleções. E drones. Clica em adicionar. Uma coisa bem legal aqui que eu não mostrei ainda pra vocês. Se você não quiser que... Por exemplo. Do jeito que eu coloquei aqui agora ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ficou drones, drone, tá, tá, tá. Se você quiser colocar esses dois links abaixo de catálogo. Ele fica assim, ó. Você tem que pegar com a mãozinha aqui, ó. E põe na frente de catálogo, ó. Tá vendo? Vai ficar um espacinho aqui. Mesma coisa com o drone, ó. Põe aqui embaixo. Vamos ver como é que ficou? Clica em salvar. Tá vendo que sumiu aqui e criou aqui embaixo, ó. Ó. Tá? Se você quiser colocar uma subcategoria da... Uma categoria da... Uma subcategoria da categoria é a mesma coisa. Tá vendo, ó. Drones. Você pode colocar os modelos dos drones embaixo. Tá? É sempre você que faz aqui na mãozinha aqui, ó. Tá? É simplesmente pegar e puxar. Então vamos tirar. Vamos tirar isso aqui também. Drones, drones. Vamos colocar isso aqui por cima. Vamos salvar. Vamos ver como é que ele ficou agora. Tá? Deixa eu abrir as duas categorias só pra vocês verem. Lembra que no drones eu coloquei só um. Tá aqui. Eu coloquei os dois, na verdade, na categoria drones. Eu coloquei os dois drones. E na categoria DJ só coloquei o da DJ mesmo. Tá? Se você reparar, na página inicial não tem nada ainda. Ó. Então a gente vai colocar... A gente vai escolher o que a gente quer que apareça aqui. Na página inicial. Tá? Pra isso você volta aqui em... Produtos. Abre o produto aqui se você quiser. Volta aqui em coleções. Tá vendo? Clica aqui. Escolhe página inicial. Clica em salvar. Agora ele vai ficar assim. Tá vendo? Ele vai vir pra página inicial já. Vamos colocar outro também. Nunca esqueça que você sempre tem que estar salvando. Beleza? Então aqui os dois a página inicial agora. E é assim que você cria a coleção e separa onde você quer que fique. Valeu? Vou mostrar pra vocês rapidinho aqui agora como que faz pra você modificar, por exemplo, a ordem aqui da página inicial, tá? Se você quiser mudar a categoria, tirar essas partes aqui, tá? Você vai vir aqui em... Vai no início, tá? Clica em personalizar. Ops. Loja virtual. Perdão. Personalizar. Tá? A gente pode mudar a ordem aqui. Por exemplo, ó. Se eu puxar isso aqui pra cima, ó. Pra cá. Ó como é que ela vai ficar. Tá? Eu altero a ordem do que eu quiser aqui, ó. Se você quiser colocar a coleção pra cima do texto ali, ó. No início, não fica bom, mas é só pra você ver que dá pra fazer. Se você quiser esconder e não quiser apagar, clica no olhinho. Ele some. Tá vendo? Agora, por exemplo, eu quero tirar esse rodapé aqui de baixo. Essa imagem automática aqui. Não preciso deletar isso aqui. Eu só preciso clicar nos olhinhos que ele some. Tá vendo? Pra editar, eu já mostrei pra vocês. É só clicar em cima aqui e alterar a foto. Tudo direitinho. Tá? Então é só mais pra dar uma ajustada, beleza? Agora a gente vai pra parte mais legal. Então, pessoal. Agora vem a parte legal do tutorial, que é o Oberlo. Tá? Vamos voltar lá pro início do Shopify. A gente vai fazer o quê? A gente vai instalar o aplicativo agora. A gente não instalou nem o aplicativo ainda no nosso site. Então a gente vai instalar agora. Você vai vir aqui no início e vai clicar aqui em App. Visitar App Store. Só pra mostrar pra vocês que ele já indica alguns que você pode instalar aqui. Tá? A gente vai instalar esse aqui. Esse aqui é bem legal também. Então vamos lá. Vamos procurar aqui Oberlo. Vamos buscar. Vamos clicar nele aqui. Então beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar esse aplicativo no nosso site. Então a gente vai clicar aqui em Add App. E ele vai mostrar pra você. Oberlo será capaz de ver os dados do Shopify, gerenciar os produtos e gerenciar as ordens. Então beleza. Vamos lá. Vamos instalar os aplicativos. Pronto. Instalou. Ele vai te dar a opção de fazer um tour. Eu não vou fazer o tour aqui porque não precisa. Mas se você quiser fazer o tour do Oberlo, é só clicar aqui e fazer o tour. Beleza? Vamos lá. Essa aqui, se você reparar, agora eu não estou dentro do Shopify mais. Eu estou dentro da plataforma do Oberlo. Esses produtos que vocês estão vendo aqui são os produtos do AliExpress que o Oberlo simula aqui pra você poder importar pra tua loja. Aqui continua o meu site, o Shopify. Só que agora eu estou integrado no Oberlo. Então o que a gente vai fazer? O Oberlo, pra que ele serve? Ele serve pra importar os produtos do Shopify. Por exemplo, vamos buscar o que a gente está, o drone aqui. Drone DJ. Eu vou puxar agora, ao invés de puxar o drone em si, eu vou puxar um acessório. Então vamos filtrar aqui primeiro. Eu quero o que seja e-packet, e-packet porque é mais rápido e mais seguro, tá? E de vendedores verificados, pra evitar problema. Eu estou vendendo pro Brasil. Então ele já está filtrando aqui o que vai pro Brasil. Se você quiser filtrar por preço, ou pela quantidade de vendas, enfim. Daí você escolhe a forma que você quiser. Até pela onde que ele está armazenado, você consegue filtrar, tá? Vamos ver aqui, ele foi importado 99 vezes pro Oberlo. Tem 3 page views, tá? Então, vamos puxar aqui. Vou filtrar aqui por quantidade de ordens, tá? Então tá. Vamos dizer que a gente quer importar isso aqui. Quando você vai fazer com o Oberlo, é bem mais fácil do que você criar o produto manualmente, igual eu mostrei pra vocês anteriormente. Você vai clicar aqui, ó. Add to Import List. Legal? O que aconteceu? Esse produto agora, ele ficou disponível pra eu puxar pra minha loja do Shopify. Como é que você fica sabendo isso? Aqui, Import List. Ele vai estar aqui, ó. Tá? Aí ele está aqui dizendo... O título... Ele coloca todas as keywords que existem no Moodle no título. Não está colocado em coleção nenhuma, não tem tipo, não tem tag, não tem nada. Então, a descrição também é bem bagunçado, ó. Até que esse aqui não está tão ruim perto dos outros, mas tem muita informação que não é necessário. Na descrição, geralmente, se colocar uma chamada e os bullet points, tá? Pra quem estiver vendo se interessar, tá? As variantes, as variações do produto. Isso aqui não tem variação, tá? Ele não tem variação. Uma coisa bem legal que não tinha antes no Oberlo que atualizou, ó. Ele está mostrando agora o valor em real, tá vendo? Ele está convertendo agora, está mostrando a conversão, que é bem legal. Tá? Mas você vê que ele aqui não muda ainda, ó. Tá? Você vai precisar mudar o preço aqui. E aqui em cima, se você olhar, ele fala o preço sugerido, ó. Que é o preço que o pessoal está se baseando pra vender esse produto. Tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai mudar o título. Tá? A gente vai colocar na coleção drones, tá? Tags. A gente vai colocar aqui bolsa, bolsa drone. Só isso. Aqui na descrição a gente vai colocar só... Cuidado, tá? Etc, etc, etc. Vê se coloca o que você quiser colocar. As variantes. Como não tem variante, é só um produto, tá? Ele já tem o SKU lá da China. O preço que você vai vender e o preço que o pessoal está vendendo, tá? Então no caso... Vamos colocar o valor de venda dele de... Então você está vendendo por 112. Vamos colocar ele por R$99,90. Comparado ao preço de R$112,29. Tá? Se você olhar, ó. Ele fala até quando você vai ganhar de profit aqui, ó. Não vai dar esse valor porque você vai pagar taxa ainda pra vender. Taxa do PayPal. Provavelmente vai dar frete grátis. Mas... Ele já fala certinho aqui, tá? Feito isso, tá? Você vai selecionar as imagens que você quer também. Eu quero que tenha essa imagem. Quero essa. Eu achei legal. Essa aqui também. E a imagem interna. Tá? Importar. Beleza? Vamos ver como é que foi. Produtos. Ó. Tá aqui já. Já puxa o estoque automático. Vamos abrir pra olhar aqui. Bolsa pra carregar DJ drones, tá? A descrição que eu coloquei. Já tá na coleção de drones. Com as fotos que eu escolhi. Tá? Preço. Direitinho. Tá? Quanto que custa. Ele já mostrou lá quanto que é de lucro. Certo? Não precisa mexer em mais nada. Simplesmente vamos ver como é que ficou na loja. Legal? Ó. Tá feitinho. Bonitinho. As fotos estão aqui embaixo. E o anúncio tá pronto. Então o pessoal pode vir aqui. Adicionar o carrinho. Comprar. Que tá de boa. Legal? Eu vou mostrar pra vocês agora. Como é que faz pra adicionar um produto. Usando o Chrome Extension. Do Oberlo, tá? Que é mais legal também. Vou mostrar pra vocês agora. Como é que faz pra você usar o Oberlo. Pelo Chrome Extension, tá? Você vai clicar aqui na loja. Você precisa ter o Chrome instalado. Tá? Aí você vai vir aqui na Stories. Eu vou deixar o link na descrição pra ficar mais fácil pra vocês. Aí você vai clicar aqui. Oberlo. A gente vai agora adicionar. O Oberlo pode alterar seus... Ah, ok. Adicionar a extensão. Tá? Não quero se for me. Beleza. Tá aqui ele, ó. Tá? Ele não tá funcionando ainda porque a gente não logou ainda aqui, ó. E vamos logar na conta do Aliexpress agora. Então tá. Como é que funciona a extensão do Oberlo? Vamos procurar aqui um drone, vai. A gente tá falando de drone. Vamos buscar um drone aqui. Por exemplo. Suponha que você quer importar esse drone aqui, ó. Esse drone aqui. Ah, você achou legal e tal. Você filtrou aqui por orders. É o que mais vende. Com certeza é que tem 33 mil vendas desse drone aqui, tá? Então a gente vai puxar ele aqui. Você tá vendo aquele clique... Apareceu um botãozinho azul aqui? Então esse botãozinho é o do Oberlo, tá? Então a gente vai clicar, ó. Em cima dele. Olha o que aconteceu. Importou. Tá? Vamos ver outro aqui. Sempre lembrando, tá, galera? Sempre procure importar produto que tem Epact. Epact é bem mais rápido que o modo tradicional, tá? Epact é um acordo aqui, ó. Entre os governos aí que fica mais ágil a entrega. Tá? Então vamos puxar aqui um outro. 33 mil orders. Esse aqui, ó. Compre um, ganhe outro. Vamos colocar um helicóptero que tá no Epact. Então vamos vir aqui. Clica aqui. Tá. Como é que se faz pra você ver aonde ele foi parar? Tá vendo que tem um botãozinho aqui, ó. Open Import List. Então vamos lá. Tá vendo? Ele já sai direto aqui pro teu... Pra página do... Pra página do... Do Oberlo aqui, ó. A parte do Import List aqui, ó. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai... De novo a gente vai editar. Então esse aqui é um... Vamos colocar aqui. Tá? Coleções a gente vai colocar ele dentro de drones. Tags a gente vai colocar. Helicóptero. Controle remoto. E etc. Tá? A gente vai vir aqui agora em descrição. Também a mesma coisa. Tá vendo? Eles colocam todas as funções do produto. Mas não colocam a descrição do produto. Tá? Então vamos colocar aqui. Vamos fazer uma pergunta. Tá? Aqui em variações. Ele tem quatro cores. Tá vendo? Tá vendo que ele tem duas cores iguais, ó. É o mesmo. Que esse aqui, ó. Porque esse aqui tem Spar Parts. Aquele dali também... Esse aqui também tem Spar Parts, ó. Tá aqui a coisinha do lado, ó. Tá? Eu não quero vender com Spar Parts. Eu quero vender ele só normal. Então eu vou desmarcar aqui pra tirar essas variações. Esse produto geralmente é vendido por R$131,00 no Brasil. Então a gente vai estar mudando os preços, tá? Uma coisa que é bem legal. Eu vou falar de novo, ó. Ele tá convertendo aqui pra mostrar pra gente. O que é bem bacana, tá? Antigamente não era assim. Eu vou mostrar aqui o preço. Vamos colocar R$119,90. Compare a R$131,90. Tá? Aqui é a mesma coisa. Eu não vou colocar preço de comparação. Vou colocar zero. Zerou. E as imagens que a gente vai estar utilizando? Essa aqui não. Essa aqui também não, porque eu tirei. Não. É Gift, mas tá cobrando. Tá? Tá? Beleza? Eu peguei essas imagens aqui, porque elas não têm a marca da empresa, tá? Eu também não te recomendo que você pegue imagem com a marca da empresa. Primeiro que o teu concorrente vai se visando só comprando. Segundo que você vai... Se for uma empresa que se incomoda, é capaz de te dar problema, tá? Então pegue sempre imagem sem marca, sem nada. Ou limpa a imagem, que é mais fácil. Então beleza. Terminamos de editar, bonitinho. Vamos importar. Ó. Ele vai sumir essa daqui. E essa daqui vai ficar pendente ainda, ó. Que foi o segundo que a gente importou. Vamos ver como que ele ficou lá no Shopify agora. Vamos lá, produtos. Ó. Está aqui o controle remoto. Tá? A gente está na categoria de drones. As duas variações que a gente acabou de olhar. Vamos ver como é que ele ficou no site. Beleza? A foto é boa qualidade. Não é foto... Essas fotos até que estão legais, tá? Beleza? Então aqui, por exemplo, vai escolher... Aqui se... Eu altero... Tem que alterar, tá? O nome. Eu não alterei, mas se você puder alterar, altere para vermelho e amarelo só. Então, deixa eu alterar lá rapidinho. Já mudou. Beleza? E está prontinho. É só a pessoa comprar aqui e está feito. Legal? Esse é o Chrome Extension... O Oberlo do Chrome Extension. De novo, vou deixar na descrição o link para você poder baixar ele direto. Tá? Então é mais uma opção se você não quiser entrar aqui no Oberlo para você poder mexer nisso aqui. Valeu! Agora a gente vai configurar o Oberlo, tá? A gente não configurou ainda. A gente só instalou ele e não mexemos na configuração ainda. Agora a gente vai deixar ele configurado para fazer as ordens de forma semi-automática. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então você vai vir aqui... Você tem que vir aqui em Settings. Aqui no Oberlo mesmo. Aqui em Suppliers. Aqui nessa parte aqui, ó. Default Shipment Method. Você pode colocar e-packet, tá? Porque é a forma mais segura de usar. E você não vai ter problema. Essa parte aqui, Override Phone Number. Você tem que colocar o teu telefone, tá? Porque senão o Oberlo vai puxar de acordo com o telefone do cliente. Então você deixa sempre o teu telefone, tá? Nunca ninguém vai te ligar, mas é só uma questão de esconder a informação. E aqui no Custom Notes, você sempre coloca, ó. I'm dropshipping. Please do not put any invoices. QR codes, promotions or brand name, logo... Por que que acontece? A gente está fazendo uma intermediação. Se o cara colocar uma propaganda, alguma coisa, esse cliente provavelmente vai sempre comprar direto do AliExpress. Não vai comprar da gente demais. Tá? Salva. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra gente configurar aqui. Tá. Aqui nessa parte de Settings, a gente vai fazer o seguinte. Ó, sende notificação, enviar uma notificação pro cliente, tá? Você pode marcar que sim. Você quer adicionar um rastreio pro teu cliente? Add Custom Shipping Tracking Well. A gente não vai colocar nada. Aqui também a gente não vai configurar nada, não precisa. Quando um produto não está mais disponível. Unpublish product. When variant is no longer valuable. Remove variant. When the cost changes. Update price and compare at price. And when inventory changes. Update automático. Ok? Aí vem aqui, clica em salvar. Tá? Essa forma é a forma que eu configuro a minha loja. Se você quiser configurar diferente. Fica a teu critério. A gente já fez. Aqui na parte de adicionar cartão de crédito. Se você quiser adicionar. Tá? Fica a teu critério também. Eu já adicionei no outro tutorial que eu fiz. E não funcionou. Tá? Mas se você quiser tentar, você pode adicionar aqui e testar para ver se ele fica gravado lá no Aliexpress. Beleza? Aqui está. Já está instalado com o Chrome Extension. Está aqui ok. A gente vai ver se tem alguma coisa para mudar aqui. Não. Que é só isso. Vamos salvar. E agora a gente já está configurado com o Oberlo configurado. Agora a gente vai fazer uma... A gente vai pedir um... Fazer uma ordem aqui para ver como é que vai. Beleza? Então pessoal. Eu vou mostrar para vocês como é que faz para você escolher o plano agora. Porque eu quero mostrar também como é que funciona o fulfillment do Oberlo. Então para isso tem que estar com a loja ativada. Não tem problema. Eu não vou pagar. Porque até o dia 3 de janeiro é grátis ainda. Então se eu cancelar até o dia 3 de janeiro eu não pago. Eles me reembolsam. Então você vai vir aqui na página inicial do Shopify. Vai vir aqui. Escolha um plano. E você que é iniciante, Newbrook, escolhe esse aqui. O básico. Você não precisa dos outros no momento. Só voltando aqui para mostrar para vocês. Nesse plano aqui você vai pagar 2% de taxa de transação. Então toda venda que você fizer o Shopify vai ter que cobrar 2%. Você pode ter duas contas de equipe. Quatro locais e o Shopify para mercados e eventos. Basicamente tem bastante coisa. Não tem diferença para a quantidade de pessoas e as taxas de transação. Quanto maior o plano, mais barato. Tá bom? Então vamos escolher esse plano aqui. 29 por mês. Então 29 é cada 30 dias. Se você quiser pagar o ano inteiro é 312 dólares. Se você economiza 36. Tá legal? Preencheu todos os dados. Clica aqui em começar o plano. Pronto. Agora a gente já está com o plano do Shopify. Agora eu vou mostrar para vocês como que faz para tirar a senha do site. Aqui nessa tela inicial do Shopify. Você vai descer aqui. A sua loja ainda não está aberta. Você vai clicar aqui em Remover Senha. Você vai clicar aqui. Ativar a senha. Tá? Tira. Clica em salvar. E pronto. Agora a loja está disponível para os clientes. Legal? Então pessoal. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona o full film do Uberlo aqui agora. Tá? Como que você faz para solicitar o pedido pelo... Usando o Uberlo aqui do Shopify lá direto no AliExpress. Você vai vir aqui ó. Como eu já recebi um pedido no meu site. Já teve uma compra no meu site. Ele me diz aqui ó. Você para receber o seu dinheiro você precisa configurar o seu Paypal. Vamos lá. Configurar o Paypal. Já tem o controle do Paypal. Só vou entrar. Vou garantir as permissões que eu estava me pedindo. E pronto. Está configurado o meu Paypal. Tá? Simples assim viu. Agora a gente vai clicar aqui em um pedido a processar. Então eu vou clicar aqui no númerozinho. Vou confirmar se foi pago mesmo. Se o pessoal já pagou. Se não está na pendente. Tá? Aí eu vou clicar aqui em processar. Ó. Está aqui. Já está pago. Está vendo? Então vamos clicar em processar em Uberlo. Então aqui no Uberlo é o seguinte. Quando você caiu nessa tela aqui. Ele caiu na abinha de orders aqui. Está vendo? Então o que você tem que fazer aqui? Realmente é bem difícil. Você tem que fazer isso aqui ó. Vem aqui e clica aqui ó. Order produto. Daí você fica analisando o que ele vai fazer. Daí ele vem e vai achar o produto. Vai carregar o produto. Vai adicionar no carrinho. Daí ele vai pegar o endereço ali. Tudo bonitinho. Vai mudar essas informações que você solicitou. Pegou teu endereço. Vai ajustar ali o endereço. Da forma que a gente configurou. Autorizou o modo de envio para e-pact. Está vendo? E já pegou os dados do meu cartão de crédito. Que eu deixei cadastrado. Deixou aqui as informações ó. I'm dropshipping. Please don't put any voice. Coisa do gênero. O endereço tudo direitinho. Daí a única coisa que eu teria que fazer. Era clicar em confirmar e pagar. Tá? Então eu não vou fazer isso. Porque eu não preciso pagar isso aqui. Eu só fiz para vocês verem como que é o sistema de... 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 De fulfillment deles. Depois que isso aqui estiver pronto. Você vai vir aqui assim nessa ordem. Aqui na... Aqui na... Nessa informação. Ele vai atualizar aqui com o número do tracking. Tudo direitinho. Vou mostrar para vocês como é que configura a parte de frete. Tá? Vamos em configurações. Frete. Esse aqui é o frete de origem. Se você fosse usar taxa de frete. Coisa que você não vai. E aqui são as zonas do frete. O que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui. Vai clicar em editar. E vai... Excluir a zona. Excluir a zona de frete. Aqui a mesma coisa. Aqui a gente vai excluir a zona de frete. Tá? A gente está sem zona nenhuma aqui. Tá vendo? Então vamos adicionar uma zona agora. Então a gente vai nomear frete grátis. E a gente vai adicionar os países que a gente quer trabalhar com o dropshipping. Tá? Eu recomendaria que vocês utilizassem países como Estados Unidos, Austrália, Reino Unido. Que são todos da língua inglesa. E tem um sistema de correio muito melhor integrado com a China do que o do Brasil. Se você quiser fazer com o do Brasil, você pode fazer também. Não tem problema nenhum. Mas o Brasil é aquela história de ser chato para liberação. Demora para entrar no país. Enfim. Tá? Eu vou colocar só aqui os três. Eu falei. Vou adicionar. Taxas com base no preço. Vou colocar aqui zero. Frete grátis. Zero, zero. Taxa de frete grátis. Pronto. Taxa com base no preço. Taxa com frete grátis também. Pronto. E clica em salvar. Prontinho. Tá configurado o frete grátis para o teu dropshipping. Muita gente tem dúvida por que frete grátis. Tem muita gente também que faz aquela história do produto grátis com o frete maior, com maior valor. Eu já não sou adepto a esse tipo de processo com frete mais alto, porque o cliente não é bobo. O cliente sabe que ele não está ganhando nada, ele está pagando no frete. Porque ninguém dá nada de graça. Então eu prefiro fazer uma propaganda mais adequada, uma imagem legal, um texto mais chamativo, do que ficar fazendo peripérsia aqui para tentar fazer o cliente achar que está ganhando alguma coisa. Frete grátis é uma vantagem. Coloca um preço adequado. Faz uma propaganda bacana que você vai ver que vai vender igual. Como criar um pixel no Facebook. O pixel no Facebook é um código onde você vai estar integrando esse código com a tua loja de Shopify. Ou com o teu site WordPress, enfim. Onde você queira que tenha informação. A gente vai estar mostrando como que cria o pixel aqui no Shopify, aqui no Facebook. E como que coloca ele no Shopify, para que o Shopify possa reconhecer o pixel e trabalhar junto em todos os campos do próprio site. A tela de vocês aqui no gerenciador de anúncios pode ser um pouco diferente. Depois que você criou a conta de anúncios e veio para cá, pode ser que tenha aparecido uma tela diferente. Mas no final é tudo a mesma coisa. Você vai clicar aqui em gerenciador de anúncios. Você vai achar o pixels aqui. Vai clicar nele. E daí a gente vai criar um pixel. Ele serve para rastear as atividades do site. Ele melhora o teu investimento, o teu ROI. O retorno sobre investimento. Então tudo que você gasta ele vai retornar de uma forma mais otimizada, mais completa, correta. E você pode conseguir novos clientes. O pixel, na verdade, ele vai fazer um estudo do teu site. E vai começar a gerenciar essa audiência para que tenha mais resultado. Que seja uma audiência mais qualificada. E você para... É como se você... É bem diferente de usar o pixel do que fazer um anúncio comum lá no Facebook. Daí ele faz geralzão, qualquer pessoa clica. O pixel é focado, ele é bem direcionado para a tua audiência que você vai criar. E é isso que faz toda a diferença. Beleza? Caiu nessa tela aqui. Você vai vir aqui em criar um pixel. O nome do pixel vai ser aqui pixel by express pixel. Vou criar em clicar. A gente vai adicionar ele a uma integração, tá? Então a gente vai estar instalando no Shopify. A gente vai escolher essa opção aqui. No caso está aqui. E a gente vai configurar aqui dentro do Shopify, tá? Então vamos dar um continuar aqui. Agora a gente vai copiar e vai colar o pixel. O pixel a gente vai pegar ele daqui. Está vendo ele aqui? Identificação do pixel. É o mesmo que está aqui. Nunca cole o ponto, tá? Se você colar o ponto ele não dá certo. Então vamos copiar o pixel aqui. Vamos lá para o Shopify. Shopify, a gente vai vir aqui em online store. Vai clicar aqui. Vai vir aqui em preferências. E vai colocar o pixel aqui, tá? Cola aqui. Salva. E pronto, tá? A atualagem já está com o pixel no Facebook. Agora a gente vai voltar aqui no Facebook. E vamos continuar aqui, ó. Continuamos. Vamos ver uma página qualquer aqui. Beleza? Está ativo. Então já está configurado direitinho. É importante que ele fique verdinho aqui, tá? Desse jeito aqui, senão ele não está certo, tá? Se você fez alguma coisa errada, aí você precisa voltar e fazer de novo. Então vamos continuar. E pronto. Já está configurado, tá? Criamos, a gente já criou o pixel, era, tá? Criar o pixel é só isso mesmo, não tem segredo nenhum. E agora a gente vai para a próxima fase. Então agora a gente vai clicar aqui nele, ó. Vamos clicar no... Vamos voltar aqui. Vamos clicar no nosso pixel aqui. Deixa eu dar um refresh. Ele vai falar que não tem nenhum evento recebido, porque a gente não passeou no site, tá? A gente vai passear no site agora. Para ver se ele vai conseguir achar alguma informação, lá. Ó. Está vendo? A gente abriu essa página aqui, ó. E já apareceu o que ele recebeu aqui, tá? E a gente vai clicar nele agora aqui. Para ver se ele está funcionando direitinho. Tá? Não vai ter nenhuma atividade, porque a gente acabou de instalar ele. Vamos ver o diagnóstico, ó. Não tem nenhum problema com o pixel, está tudo certinho. Tá? Está vendo aqui, ó. Está dizendo que não tem nenhum problema com o teu pixel, está tudo certinho. Daí você vai clicar aqui em evento. Você vai ver, não tem nenhuma atividade. Se você tiver com dúvida se ele está funcionando ou não está funcionando, você abre o teu site de novo. Escolhe qualquer anúncio. Clica aqui em adicionar a tua carteira. Tá? Vai lá em checkout. E agora a gente vai ver se ele apareceu aqui. Vamos olhar aqui. Vamos voltar aqui nele. Vamos dar um refresh. Está vendo, ó. Ele já apareceu aqui que tem dois page views. Ó. Então ele está funcionando tudo direitinho, ó. Ó. Beleza? Então configuramos ele direitinho. E se vemos na próxima aula, galera. Nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês como é que cria uma campanha. Tá? Uma campanha aqui para você poder impulsionar aqui no teu Shopify. Eu não vou usar o anúncio do Shopify, tá? Porque como agora vai ser lançado o FIFA, eu vou usar esse anúncio meu aqui, tá? Do FIFA. Então, vamos lá. Você vai vir aqui nessa página aqui do teu business do Facebook, tá? Pode ser que fique um pouquinho diferente, mas a tendência é que fique aqui mesmo. Aqui você vai ter essas três opções, tá? Aqui é reconhecimento, que é para você melhorar o posicionamento da tua marca. Essa parte de consideração aqui é análise de tráfego e envolvimento com as tuas postagens, promoções. E aqui é a parte de conversão, que é a parte que interessa para a gente, tá? A gente vai estar usando a conversão. A gente vai criar essa campanha aqui, FIFA 19 frete grátis. E vamos continuar. Tá? Essa conversão a gente vai estar utilizando o pixel do Facebook, o pixel que eu criei aqui no Facebook, para estar mensurando como é que ela vai performar, beleza? Vamos lá, continuar. Vamos lá. O nome do anúncio vai ser aqui, FIFA 19. Aqui nessa parte que a gente criou, vai criar o nome do anúncio aqui, FIFA 19. O tipo de conversão, tá? Se vocês derem uma olhadinha aqui, ó, você vai ver que tem um monte de conversão, ó. Tem conversão de conteúdo, tem conversão de carrinho de compras. Tem conversão de compra, enfim, tem conversão de um monte de coisa aqui, tá? A gente vai estar utilizando de compra, tá? Eu já utilizei bastante do carrinho de compras e acaba que tem muito abandono do carrinho de compras, tá? O que deu o melhor resultado foi esse aqui, foi o pixel da compra. Que é a conversão que a pessoa vai direto. Tá, beleza? Selecionamos aqui, ó, a gente vai descer a tela aqui. A gente não vai criar uma oferta, a gente vai configurar depois. Agora a gente vai estar criando o nosso público, tá? Então a gente vai lá, vamos criar um público para Brasil. Para o Brasil, tá? Geralmente quem que gosta de jogo de videogame? São pessoas de 16 a 30 anos. É a tendência que... Vamos colocar 35 anos para... Para não diminuir tanto, tá? Então o nosso tamanho de público já diminuiu para 83 milhões de pessoas. Geralmente é mais homem do que mulher, né? Que gosta de jogar videogame, tá? Caiu pela metade. Tem mais mulher no mundo que homem. O idioma a gente vai colocar português. Tá? E a gente vai estar selecionando... Aqui no detalhamento, a gente vai estar detalhando... O que que a gente quer... Que tipo de público que a gente quer alcançar, tá? Então, por exemplo, se você quer um público de futebol... Tá? Ó, são 865 milhões de pessoas, então é muito grande. Então a gente vai para o FIFA. Série de videogame. Tá? Já diminuiu para 31 milhões, já serve... Já está melhorzinho. Tá? Daí a gente vai vir aqui, FIFA. Deixa eu ver se tem 19, já. FIFA, 2018... PlayStation. PlayStation 4. PlayStation 4. Obrigado. Pior que qualquer público que a gente selecione aqui vai ser grande público. É muita gente que gosta do Fifa. Vamos colocar aqui. Vamos tirar isso daqui. Vamos colocar Playstation. Vamos ver se a gente consegue colocar o Fifa série do vídeo vendo aqui. Vamos deixar esse público maior. Não tem problema. O tipo de posicionamento que a gente vai colocar. A gente vai mudar isso aqui. Eu não quero automático. Eu quero que ele seja... Por enquanto vamos deixar celular e desktop. Então vou deixar ele no Facebook. Vou tirar do Instagram. E vou tirar... O Instagram eu recomendo que vocês deixem enquanto vocês forem fazer. Eu só vou tirar porque essa página que eu vou utilizar não tem Instagram. Vou tirar o Audience Network também. E vou tirar o Messenger. Vou pôr o Instagram. Vai e cria automático. Uma conta paralela. Então tá. Vamos ver pra quanto foi o público. Diminuiu pra 37 milhões de pessoas. Ainda assim é um público gigante, gigante, gigante. Teria que diminuir aqui. Vamos ver. Uma coisa. 30 anos. Tá. 10 milhões de pessoas. Já é alguma coisa. Porque aqui no país não dá pra tirar muito. Porque se tirar também é... Todo mundo gosta de jogar no Brasil. Tá. Que seja. Vamos deixar desse jeito. Vamos ver como é que vai ser. Tá. Então fechamos aqui. Beleza. Reconfiguramos aqui. Tá. Audience Network vai trazer pra você... Ele vai trazer tráfego. Mas não é tráfego qualificado. Então eu não recomendo que vocês usem. Messenger é a mesma coisa. Muita gente nem abre o Messenger. Tá. Instagram é o Cuco e Luxe. É o momento do... É o Instagram. E o Facebook funciona super bem também. Tá. Aqui não precisa mexer mais em nada. Aqui no orçamento eu vou colocar 20 reais por dia. Tá. Diferentemente do Shopify. Tá. Isso aqui é uma campanha que eu já... Eu já sei que vai dar resultado. Porque é um jogo que é tudo... Que é muito desejado. Tá. Quando você for fazer isso aqui pro Shopify. Eu recomendo que você não coloque mais do que 15 dias. 15 reais por dia. Por um período de 3 dias. Tá. Se você ver que em 3 dias você não performou. Ou não vendeu. Ou pelo menos ficou empatado no custo. É... Troca o produto. Ou tenta mudar a campanha. Tá. Porque não deu certo. Beleza. Porque... Geralmente em 3 dias é suficiente pra saber se vende ou não vende. Tá. E 15 reais por dia é mais que suficiente. Não coloque mais dinheiro que isso. Que não faz diferença. Colocar mil reais ou colocar 15 reais. Se for pra vender. Vai vender com 15 reais. Quando você achar o produto. Você vai ver só. Não é... Não importa o tanto de dinheiro que você coloque. Ele vai vender bem rápido. Então vamos lá. Eu não quero... Eu quero definir uma data de término. Tá. Hoje é dia 27. Eu quero que ele vá até o dia 30 só. Vamos lá. Dia 30. Eu vou gastar 60 reais. Vamos continuar. Nome do anúncio. FIFA 19. Se você tiver mais de uma página igual eu aqui ó. Você tem que selecionar qual página que você vai querer tá. Eu vou na Compras Express. E eu vou escolher pra ele usar a página do Facebook selecionado. Ele vai criar uma conta lá no Instagram pra fazer propaganda só. Beleza. Aqui no formato a gente vai escolher uma imagem única. Tá. Pra não bagunçar a ideia do cliente. Tá. É... Muita informação acaba distraindo. Então a intenção na verdade é o cara olhar, gostar e já comprar. Tá. A gente vai agora colocar uma imagem. Vamos procurar imagem aqui. Carregar imagens. Vamos ver. Vamos cortar. Ó. Isso ficou legal. Concluindo. Agora a gente vai montar o anúncio. Tá. Ó. Eu vou escolher aqui na parte de link ó. A gente vai colocar pra ele pegar do site. Tá. Então o texto aqui é garanta o melhor, o maior jogo de futebol do ano. Fifa 2019. E o melhor de tudo. Preto. Grados. Só para Playstation 4. Aproveita. Pronto. Perto. O maior jogo do ano já tá bom. O URL que a gente vai estar usando, a gente vai colocar aqui, o título FIFA 2019 PlayStation 4, crédito grátis. FIFA 2019 com frete grátis, procura a profeite, receba no conforto da sua casa. Compre com quem tem mais de 10 anos de mercado. Parece Casas Bahia né? Pag com pag pelo pagseguro. A certeza de um bom negócio. Beleza? Sobreposição eu não vou colocar, já coloquei ali, tá legal? Bonitinho, o título tá feito e tal. E pra chamada da ação a gente vai estar utilizando esse aqui ó. Tá vendo ó? Tá? Ele vai começar como saiba mais, assim tu vai usar esse aqui, comprar agora. Tá? E daí pelo menos já fica bem claro o que que você quer do teu cliente. Beleza? Beleza? Vamos confirmar. Agora ele vai carregar aqui o tritinho, tá? Tá inativo aqui ainda. Ele vai ficar em análise um tempo aqui. A hora que ele liberar pra gente isso aqui, ele vai, o Facebook vai te mandar uma mensagem falando ó, seu anúncio foi aprovado, bababá. E daí a gente vai tocar o barco na frente. Tá beleza? Espero que vocês tenham entendido, tá? Lembra bem, sempre usar o pixel de conversão e pixel de compra, tá? Você pode testar os outros se você quiser, mas eu recomendo o pixel de compra, porque o de compra vai direto ao ponto e o cara não tem a chance de pensar em colocar no carrinho e depois tirar do carrinho, tá? Ele vai direto ao ponto e ele vai acabar, ele não fica com dúvida da decisão dele, tá? Se você pôr no carrinho de compras, o cara vai pensar, daí vai olhar outra coisa, desiste, perde atenção. Falou rapaziada, até a próxima e um abraço.